Mas de você também você diversa todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar, se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra é uma filha sua Eu não te trocaria por nada nessa vida, eu não te trocaria do lugar Antes de você dar rei, você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar, se eu tivesse que ter outra, me escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra é uma filha sua Eu não te trocaria por nada nessa vida, eu não te trocaria do lugar Alô, meus vizinhos da família, aquele abraço Isso é a raiz, isso é a rodada atualizando Alô, Miguel das Praias Alô, Miguel das Praias Alô, Miguel das Praias